As exportações do agronegócio brasileiro bateram recorde agora em agosto, com uma expansão de 6,6% e chegaram a quase 16 bilhões de dólares exportados no período. O último balanço das exportações brasileiras mostra um recorde para o agronegócio. Segundo o levantamento do Ministério da Agricultura e Pecuária, o mês de agosto deste ano registrou uma alta de 6,6% em relação ao ano passado. A safra recorde foi um dos fatores desse aumento, que corresponde a 50,4% do total de exportações acumuladas em 2023, mas a queda de 5,2% no preço dos alimentos nos mercados internacionais também ajudou. Soja em grãos e a soja em farelo foram os produtos que impulsionaram o balanço positivo, além do milho, açúcar e a carne de frango. O principal parceiro comercial desse bom resultado foi a China, que comprou cerca de 30% da safra de soja e 25% da safra de milho produzidos no Brasil. No total parcial do ano, o Brasil já exportou mais de 112 bilhões de dólares, uma alta de 4,2% em relação ao período anterior.